Olá, seja bem-vindo a mais um tutorial do PoolToon. Depois de ter terminado o seu vídeo, você tem a possibilidade de publicá-lo no YouTube ou em alguma outra rede social. Aqui temos um modelo simples de vídeo para demonstrarmos o processo de publicação no YouTube. Primeiro, clique em Export, no canto superior direito da sua área de trabalho. Uma nova janela vai abrir com algumas opções. Manter seu vídeo privado, remover a logo do PoolToon do vídeo e também opções de onde você vai publicar o seu vídeo. No nosso caso, iremos publicar no YouTube. Selecione a opção YouTube. Clique em Next. Aqui você irá selecionar a conta Google, onde o vídeo será postado. Caso você já tenha logado no PoolToon com sua conta Google, ela já estará aparecendo aqui. Porém, se você não estiver utilizando sua conta Google, basta selecionar a opção azul para adicionar uma conta. Aqui você pode logar com sua conta Google ou, caso não possua uma, pode criá-la. Para criar sua conta, basta selecionar a opção Criar Conta e então preencher o formulário com seus dados. Feito isso, basta logar utilizando seu login e sua senha e na tela do PoolToon, você deve selecionar a conta que vai utilizar e clicar em Next. Nesta página, você seleciona a qualidade do seu vídeo. Como usuário gratuito, você somente possui uma opção de qualidade. Caso queira qualidades melhores, você deve adquirir uma conta Premium junto ao PoolToon. Seleciona a opção desejada e clica em Next. Aqui você deve entrar com os dados do seu vídeo. Categoria, título, descrição, tags, que seriam referências de pesquisa, e o tipo de privacidade do seu vídeo, que pode ser pública, privada ou não listada. Feito isto, clique em Publish para que seu vídeo seja publicado. Aqui temos seu vídeo publicado no site do PoolToon. Para obter o link do mesmo no YouTube, basta aguardar a conclusão da postagem. O link pode ser obtido no próprio site do PoolToon, ou pela mensagem que você iria receber no seu e-mail após a conclusão do processo. Este foi mais um tutorial do PoolToon. Obrigado e até mais! Obrigado e até mais!